Música Alô Alô, Antônio Oi Oi, portanto, como é que tá? Tá bom Tudo bom? Tudo bom Como é que tá, dona Tereza? Tá aqui Tá bem? Tá bem Diga uma coisa, você tá ocupado agora? Ela? Eu digo sim, eu tô ocupado agora? Eu tô Tá trabalhando, né? É É porque não soubecazinho Ah, como é? Eu digo, eu quero entregar um negócio aí, o senhor Senhor? Não, o senhor aí, como é que eu faço pra entregar a encomenda aí na casa do senhor? Oxe, isso aí eu vim deixar Não é porque eu tenho que confirmar o endereço daí mesmo Pera aí, viu? Ah, mas tem que ser que o senhor é bem livre, que tem um pagamento Pera aí Vim já, eu vou Então eu tô aqui com mãe, que ela é quem sabe o endereço, que eu sou novato aqui Não, mas é um pagamento seu Meu? Sim Que pagamento? Que tem aqui pra entregar, né? Porque eu tenho que te pagar, mas tem que ser a você Ah, então você quer vir aqui no meu endereço, né? Não, eu quero saber o seu endereço, você vai me receber O endereço do seu, né? Eu falo, meu endereço é... Não é que na Força do Pena? Hã? Na Força do Pena, o seu endereço? É, pera aí Vem aqui, irmão Não, eu também tenho que ser com você Eu sei, calma aí Deixe o endereço aí Qual o endereço? É 267 É a Força do Pena, 267 É Quanto, eu já sei já Chama então aí Oi Então eu já falei com ela, viu? Sim Aí eu já vou confirmar pra ir deixar o dinheiro aí É É negócio de depositadoria, é? Ah Tá no meu nome? Ah Ah, pô, então é nesse endereço Eu tô aqui Eu tô em casa Mas tá até que hora aí? Eu não vou sair não Dá tempo aí na bicicleta aí? Dá tempo, sim Eu vou passar Eu vou passar aqui, eu vou encabar aqui umas ferramentas Vai fazer o quê? Eu vou encabar aqui umas ferramentas Mas vai sair não, né? Eu vou sair não Vai não, né? Vou não Pronto, é fica combinado assim Então me diga uma coisa Oi É Tu é o que o povo chama de rasganel, é? O que pariu? Para Rapaz Dá uma tristeza O quê? Rapaz Eu tô em ver aqui onde eu tô! Aonde é que é a... aonde é que é tua casa? É onde tu rasga o anel! Ah p**** que pariu! Ô buchão, você é um homem tão sério! Eu não sei como é que aguenta tantos... Não é, doutor? Tu tá com medo, né? Quem tá falando? Sou eu! Quem é eu? Sou eu, rasga o anel! Você não tem o que fazer não, seu filho de rap****! Conquenga, fila da p****! Fala p****! Que pariu, filho de rap****! Para, velho! Alô? Se Antônio vier buscar o dinheiro, eu vou aí, viu? O que é? Se Antônio vier falar comigo, eu vou aí! Quem é você? Aí vai ser pior, porque eu vou dar o dinheiro a ele e vou chamar ele de rasga o anel! Vai dar no c**** sua mãe, seu fela da c****! Fela da c****! Gente que não tem vergonha que fica nos telefones fazendo trota desse jeito! Gente baixa, gente sem vergonha! Não tem rasga não, né? E você é corno! Não ele rasga não, não rasga! Fela sem vergonha! Fela da c****! Vai tomar no c****! Seu fela da c****! 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 É o arô de cabeção! Vamos jogar aí no c****! Rapaz! Pensa o arô de cabeção! Até nos pés feito galo! Fela da c****! 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 É o arô de respeito nessa p****! É o seguinte! Eu saibam uns quatro meses! Esse caboclo aqui é o seguinte! Ele, é todo doidinho, bicho é meio despombalizado! Ele quando está no meio das festas, nos forró, ele não sabe dançar. E para se mostrar! Ele anda com um chapéu na cabeça. Ele dança rodando! naqueles doidos, bem duro, que dançam rodando os braços, só ficam rodando dançando, rodando os braços, aí os caras botaram apelido dele na festa, o mulherio ficou mangando dele, os amigos dele botaram apelido dele de boneco da meia-noite, diz que a dança dele é igual aquela dança do boneco da meia-noite no carnaval, violino, tem aquele bonecão grandão da meia-noite, fica rodando, balançando nos braços, vamos ligar aqui pra ele, o pessoal do mercado também, da toa, mandou, ele disse, moço, é um líquido pro boneco da meia-noite, porque aquele caba é grosso, que só pentei de barrão, ou caba pra pegar, e quando ele passou aqui, ele disse, moço, essa pegadinha é boa pra fazer, depois das seis horas, por isso que nós estamos fazendo agora, são seis e quinze horas, o nome dele é Zé Pedro, como ele dança todo do dia, é só pedido, é boneco da meia-noite, ele tá chamando aí, como ele faz dar certo, o ron tá logo quente, alô, alô, Zé Pedro diga rapaz, é porque aconteceu um negócio aqui, ó, Zé Pedro diga o que aconteceu ei, sabe o que é, rapaz, é porque aconteceu um negócio aqui, eu eu tô até meio assim, porque o pessoal pediu pra eu ligar, é Jorge quem pediu pra ligar, não, amigo é Jorge, foi Aristide, pediu pra ligar, é Jorge que tá falando rapaz, é o seguinte, Zé Pedro, é porque o menino que sofreu um acidente aqui, sabe, aí tá dizendo pra lhe comunicar não é porque se, o pessoal tá pedindo pra você vir aqui, porque senão a gente tá organizando aqui a filmagem do, do, do carnaval fora de época, sabe aí, você sabe do carnaval fora de época, todo o cabelo está quente aqui não, ele sabe que se você não vier, não vai ter o evento não, o pessoal não tem nada a ver com o evento não, eu posso dizer é porque, rapaz, eu não sei nisso, eu digo porque, é complicado, viu amigo, diga logo, que eu não tô com muita conversa eu não vou dizer não, porque eu acho que você não tá sabendo não, não bom, então tá certo, não diga não não, não, sabe que é, sabe que é porque se você não vier, aí não vai ter aquele boneco da meia-noite, sabe boneco da meia-noite é a sua mãe, caba safada ei, sabe o que é, o boneco da meia-noite, rapaz, o menino cai é a sua mãe, caba safada aí você, é o viado safado não é, rapaz, pode me esclambar aí, rapaz, rapaz, o bicho, pode ser eu fui querendo logo assim, dar enrolada pelo zaceiro, feito gato comendo mingau quente, agora quando o caba fala no boneco da meia-noite ele pegou a alma, que ele vai pra festa pro forró, aí não sabe dançar e fica todo duro assim, dançando, rodando os braços os cabos botaram a pila de boneco na meia-noite rapaz, eu não sei se eu ligo de novo sim, é só essa vez, não liga mais não tá ligando com os cabos, 35 Portugal, aí dentro diz o que? siga, uma cancela, uma abertura, siga uma brains com a pantura, sigaaine, Com o a corre-cisto Rai Disco Rai Disco Rai Disco Bota o começo Alô Neste da meia noite a ligação caiu rapaz Mas você não deu o que fazer não fila da p**** Cabe a safada Ei me respeite a polícia rapaz Eu tenho a cabeça de polícia o que? Cachorros safados Ei rapaz sabe o que? Eu não quero conversa não Ei você rapaz você pare com isso Você não quer ajudar a gente rapaz Vá se lascar caba safado Ei vem o boneco da meia noite rapaz Vá tomar no c**** caba safado Ai depois não tem os eventos Rapaz ele não gostou muito não O mistério é uma maimota descendo Caba rodando os braços todo duro Da cara do boneco da meia noite de aula No carnaval Ai eu vou ligar mais não Ele já ta bom que esse Lá vai morde esse beijinho da p**** Eu acho que ele não atende mais não E sei lá e vai ver logo O produção boto tem bingo telefônica Tem bingo, tem bingo, entendeu? E o rébino ele não atende mais não que ele vai ver Ele é... Cabo pra pegar. Não é que o cabo é... Gol... Isso aí. Poupeiro, rapaz. É a moeda, não tá chamando. Isso não tá me errado. Estou sabendo ele já. Rapaz, deixa que você cê caba safado. Deixa que tá olhando pro meu celular, rapaz. Boneco da minha noite, se for de meio-dia, cê vem. Você tem vontade de dar c****, hein caba safado? É o quê, rapaz? É, rapaz. Rapaz, você me respeita, eu arranjando emprego. É o quê, caba safado? Se eu descobrir quem é você, você vai ver o caba safado. É Jorge, é Jorge. Eu quero saber quem é Jorge, caba safado. Olha aí outra coisa, eu quero arranjar um emprego pra você, você fica me esculhambando, rapaz. Seja homem. Como você é, tem que esculhambar mesmo, rapaz. Espeita as caras, rapaz. É o quê? Você quer dar c****, caba safado, velho. Não, rapaz, assim, eu não insisto mais não, eu não vou me arranjar pra você, não. Vai dar c****, caba safado, velho. Não liga mais do celular não, viu? Vai dar c**** pra outra pessoa. E atenção... É agora? Também. Se algum dia a vida lhe der uma rasteira... Verdade. Tem que cair de costa pra não ter que comprar uma dentadura nova. Não, né? É como a rasteira não perdeu de vida. Olha só daí, Chico. Abraçando para a Emerson, ele é o nosso repórter de Natal, homem mais por fora que pensamento de preso. Vou ligar agora... Vou ligar agora pra Lucineide. Lucineide? Ela mora em Laje. Ela vende cocada, queijo, as coisas... O apelido dela é Magal. É, linda! O Magal da Praia... Magal da Praia, uma vez, botou umas sementes, enrola no jornal, ele estava baseado em fatos reais. Que espaciado, hein! Entendi. Vou ligar agora. Ele é muito Dalton, muito estranho! É você assim, liga, menina! Liga, clica, clica! Ô, ele, você vai ligar. Eu posso ligar? Mas mamãe, vai ser a esculham lá. Ah, não é verdade! Pode vir quente, que eu estou fazendo. Muito bem, mamãe. Ela está esfumando, sai esfumando. Ó, 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 ó. Ah, tá chamando. Alô? Alô, quem é? Quem fala? Eu queria falar aí com a dona Lucineide, por favor, bem rapidinho falar com ela. Eu mesmo aqui. Ah, você, dona Lucineide. Dei, quem fala? Oi, dona Lucineide, eu queria saber, como é que a senhora tá vendendo aí, hein? O que? Vendo no que? Sim, é. Vendendo o que? Não, não, é só, diga aí, é só pra eu ter uma noção, assim, de base, sabe? Faz por cada? Sim. Eu faço a R$1,50. E se eu for comprar em quantidade? É, a R$1,50 eu faço. Eu tenho venda aqui em casa, assim, a minha inteira, a R$2,00. Agora, pra revender, eu venda a R$1,50 pra vender a R$2,00, R$3,00. Ah, Lucineide, e qual é o queijo que tu tá vendendo, hein? De pás e de queijo e manteiga também. Ah, e dá mais ou menos quantos quilos uma peça, assim, daquela de coalho? De coalho, eu vendo por a peça, eu vendo na peça, assim, não vendo por pilho, eu vendo a peça, eu vendo a R$4,00. Ah, e não é no peso, não? Não, por peso, só o queijo e manteiga. Mas não é aquela peça grande, assim, que dá mais de um palmo? É, é, aquela forma grande, assim, quadrada. Ah, mas vamos, vamos, faça um precinho bom na cocada aí, Lucineide. Na cocada eu faço R$1,50. Ah, Lucineide, mais barato tu não faz, não, né? Mais barato, só dá pra vender R$1,50. Mas por que, hein? Não dá, porque eu leite, compro leite, compro leite, compro açúcar, não dê. Então, quando eu compro leite, os caras não matam. Ah, sim. Não dá pra me vender os caras, pra vender é baratinho. Ah, tem como não? Tem não, o preço mesmo é R$1,50, eu tô vendendo, pra revender. Mas eu compro leite, mais de R$30. Não dá não, o preço é esse, porque eu compro leite, o trabalho da mina pra pagar pra mina mexer. Ah, eu sei. Eu pago a mina R$50,00 pra comer pra mina mexer. Ah, não sei, mas o lucro é muito pouco, amor. Ah, Lucineide, mas me diz uma coisa, tu faz coca de que, hein? É coca de leite com coco e coca de leite puro. A pessoa não sabe como é que a gente é. Mas aqui pra nós mesmo, só aqui mesmo. Assim, não tem como mesmo, não, dar uma abastadazinha, um abatimento. Tem não, o preço mesmo é isso. Ah, eu quis em quantidade, se tivesse mais barato. Mas tu vende aonde? Tá vende aonde? Não, é aqui mesmo, milagre. Até meu menino tá com o carrinho daquele, ele vende milho cozido, sabe essas coisas? O chiclete, caldo de cana, pitomba, coco, tite. Tem uma lan house também, comunitária, lá dentro do carrinho. É molinha, bemolinha. Você não sei se apura o dinheiro, não sei quantos pedacinhos de vinte centavos pequenininhos. Se apura o dinheiro à vontade, fazendo pedacinhos, botando um chá, se enxergue assim. Há vindo muito assim, de fitterinho, né? Mas, Lucineide, olha, dá pra ganhar dinheiro mesmo? Dá, dá pra ganhar, pode comprar. Olha, Lucineide, agora aqui pra nós. É porque o sonho do meu menino é comprar um carro, que ele caiu de carro pras Olimpíadas. E você acha que ele apura o dinheiro desse carro, vendendo cocada. É, consegue, Deus quiser ajuda, você consegue, rapaz. Dá pra comprar, Deus quiser. Dá mesmo. Pra não viver em fitterinho, você vender a vida, dá pra viver, rapaz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aí, pra dar uma olhada, né? É, você vem aqui, eu vou conversar. A cara da senhora é aí na vila da Coab, né? É, você mora aonde? Eu moro aqui de frente ao hospital, o pessoal me conhece como Jorge. Você é Jorge, Jorge, quem é Jorge? Jorge, tá aqui, homem. Ei, eu conheço, Lucineide, a senhora. Não é culpa, eu chamo de Magal, né? Hã? Você não é Magal, né? Não sou, não, eu não sou Magal, não sou Magal, não. Magal é p***, que me pariu, por mim. Epa, doido, eu não me chamo de marinal, eu vim, eu respeito, eu vim. É, até porque chega, como é acontecendo a rosa, Madalena? Chega, eu quero que Magal mesmo, né? Parece um pouco. É, até eu penso em uma tragédia que há, viu? Ei, vamos lá que eu quero que meu menino vá pescar, vamos lá que eu quero que meu menino vá pescar, vai para as Olimpíadas, vamos lá de bocada, vamos lá. Será? Será que consegue? Dá nada. Menino vende pitomba, milho, coque, até laranja, dentro do carrinho, vai. Pitomba, não tem nada. Alô? Alô? Pois ó, você vai dizer para a sua mãe, está ouvindo? É Magal, é? É, Magal é a sua mãe, viu? Eu sou você mesmo, viu? Aqui tem negócio de Magal, não, viu? Me respeita, viu? Ah, respeita? Você deve me respeitar, que a sua senhora já é didática. E eu também, é assim que você trata os clientes, é? Pois é, não, cliente, os rios que você está fazendo aí, rapaz, não tem negócio de Magal, não. Aqui não tem negócio de Magal, não. Que Magal, homem, é Magal, deixa eu mudar seu apelido. Sua p*** que pariu quando ele amassou, filhado. Não é Magal. O nome do teu p*** fez. Magal. Ei, meu nome não é Magal, não, sua ego nojenta. Parabéns, Pegoá. Parabéns, Pegoá. Parabéns, Pegoá. Mas vai que é com estofolho, velho? Vai que é com a bexiga. Oi, eu me mordei aqui, ó. Vai que uma febre, rato. Cantei pra Magal agora. Diga, seu nome é Sogal, né? Ah, chamou de novo, chamou de novo. Sogal. Magal é ela. Alô? Cadê a Lucineide? Tá não, sai o dia. Ei, pergunta aí o dia que ela vai vir fazer show aqui. Que show? O show retrô, Sandra Rosa Magdalena. Porque ela não é Magal, ela, né? Nem tu vai fazer, não? Não é ela, mas ela não é Magal. Não sei, seu viado. Seu cor sem vergonha. Cria vergonha na cara. Ela é estritinha Magal, né? Não, nós não estamos abrindo a ligação aqui, sabia? Eu falo baixo. Eu falo baixo. Você que fala baixo. Seu viado, seu viado, viu? Vai virar. Oi, Magal fazendo a segunda voz, né? Ai, puta, não vai caber, cabra, cabra. Se preocupa não que aqui um dia vai o texto na tua casa, sabia? Não disse, é pro show de Magal, né? Cria vergonha na tua casa. Você tá passando pra casa do povo, que isso é falta de vergonha. Tô mandando a educação a tu, não, foi? Mãe, a senhora me dá a educação, não. Tô mandando a educação, não. Ai, nós estamos com um registrado aqui e tudo, tu queria saber. Uma pessoa de idade, seu nome, respeita. Respeito, respeito. Você tem que me dar pra eu dar respeito a você. Não tem que dar pra ser seu pai, viu? Tem, eu tenho. Pois Deus me livre eu ter um pai desse. Meu Deus do céu, Deus me livre, senhor. Ai, no show que eu ia contratar, você ia tocar já a bumba pra Magal, viu? É o quê? Você ia tocar já a bumba pra Magal. Não se preocupe não, que aqui tem um Detecta, meu filho. Não se preocupe não. Que aqui em casa o que não falta é isso, pra gente saber essas ligações. Detecta? Porque se você fosse homem de verdade, Se você fosse homem as suas calças, Você chegava aqui e dizia quem era você. Seu cabra safado. Você não tem vergonha na cara, não. Ai, minha filha, você tá acabando aqui. Por favor, me adicione aí no Orkut. Não é que eu não tenho Orkut, não vou adicionar. Se a gente quer conversar, por que você não seja homem suficiente, vem aqui. Pois então, pensa. Se a pessoa não me adicionar na mercena aí. Não vou pedir pra adicionar em corra nenhuma. Porque quando a gente quer falar, quando a gente é homem de verdade, Que bate no peito e levanta e diz que é homem, A gente vem na porta e vem. Agora não fica passando troto, não. Que isso fica pra gente que não tem o que fazer. E é gente sem vergonha, que não tem caráter na cara. Ai, na cara eu tenho minha beleza. Viado, seu corpo sem vergonha. Aqui tem o Detecto. Nossa, ele tem você como um técnico. O que é um Detecto, hein? Detecto que eu conheço? É um Detecto. É um Detecto mesmo. É um Detecto. Ah, olha aí, arrombate os cavalos. Ô, munção, não ligue não, munção. Não vale a pena não, munção. Ok, eu vou ligar só. Mamãe, eu vou ligar só essa vez. Esqueci não do site. Se eu não ligar, a senhora vai pegar uma batida de Fórmula 1. Eu acho que não vale a pena não, meu Deus. É mulher, é muito exclamação, munção. Não ligue não. Liga, 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 liga. Cala a boca ali. Olha aí, Magal, vamos ver. Como, como, como? Diga. Não, diga o senhor que atendeu as damas na frente, não. O que que você tem, seu b****? O senhor tá de trás de um ali no telefone, andando dizendo piada com as mulheres dos outros. Você não tem vergonha na sua cara, não? Acaba ser vergonha. Ah, amiga, eu tenho sustento vocês aí. Eu sou cliente, viu? Vergonha na sua cara, você é cliente, nada. Acaba ser vergonha. Eu vou dizer esse negócio ao vivo aqui pra você ver o que que você vai ganhar. Ei, o senhor é casado com o Magal, é? Ei, que mundo. Só casado com a p**** da sua mãe, filho de rap****. Ei, mamãe. Ei, gente, comigo não. Ela é casada com a senhora, seu homem de ensinada. Ele pegou a. Ele pegou a. Ele pegou a. Ele pegou a. Vai lá, tem as francesas, uma engraçada das pegadinhas. Foi o quadro. Pegadinha como são. Você que está no carro, está no trabalho, e você que está no ônibus, no mototáxi, no transporte alternativo, muito cuidado. Mano. Você que é experimentador de caixão de funerária. Ai. Muita concentração. Derbi livre. Você que é descarançador de carne de porco. Que duro, hein? Você que é desempenador de aro de pneu de carroça. Poxa, que legal. Vai ser agora, mamãe. Se prepare. Eu já escrevo para este momento agora. Mamãe, eu estou sentindo. Mamãe, a senhora tem um santo forte, é? Eu tenho. Mamãe, a senhora que não grita, a senhora testa as cordas vocais. É claro. Pedido de mão, meu pedido, não ligue. Eu vou ligar agora, atenção. Não vale a pena, não. Não ligue, meu filho, não ligue. Mamãe, eu sou da comunidade, eu sou doido propriamente dito. Você não é doido, não, meu filho. O seu galhinho tão bom. Aí, mamãe. Diga. Opa. Oi. Cadê o Ricardo? É ele. É o Ricardo, é? É. Como é que é, Ricardo? Filé. Filé? Bora, filiga. Não, tá jogando. Ei, tu tá trabalhando de ajudante, né? Uhum. Tu tá cobrando quanto de sua diária, hein, Ricardo? Quinze reais. É quinze, é? É. E quem é o pedreiro que tá trabalhando com você lá, tem? Tonho. É Tonho, é? Uhum. Ah, que eu queria saber assim como é que faz. Ei, como é que tá o teu tempo pra tu trabalhar aqui, hein? Trabalhar aí aonde? A gente vai botar uma escada aqui, o primeiro andar. Aonde? Aqui, um vizinho, a padaria. Vizinho que padaria, meu filho? Aqui, eu queria saber assim quais os dias que você tá trabalhando, quais os dias que você tá afogado, como é que pode, pra gente acertar logo. Amigo, vamos direto no assunto, você quer conhecer a que faz aqui mesmo? Era pra saber isso. Colocar aqui escada, meu filho. Minha amiga, é o seguinte, é porque eu tô com o pedreiro aqui e não tem servente, não. Ô, ô, você vai colocar aqui dessa escada? Depende do dia que você estiver desocupado. E aí, em que padaria é onde mesmo? É aqui no centro. Que centro, meu filho? No centro, centro da cidade. Não sabe onde é o centro da cidade, não. Com quem eu tô falando mesmo? Oi? Com quem eu tô falando? Com a manso. E você que quer colocar aqui de ar? Porque eu sabe, eu digo, você tá desocupado aí, pra eu marcar com o pedreiro aqui. Rapaz, eu só tô desocupado no domingo, velho. Sim, só no domingo. E aí, eu tenho empreitado, é? Não, é que é diário, se faz tempo. Ah, mas sim, já tá acabando ou vai ter mais dias, tu vai acabar aí? Não, só vai, vai ter mais dias, pô. Aí, você esquece aí quantos dias? Ah, mas até que, assim, uns quatro dias a gente faz. Ah, mas então não vai dar não pra mim. Isso é mesmo. Não vai dar pra mim não, porque eu tô trabalhando essa semana e a outra ainda lá. Ah, é? É. Ah, então não vai dar mesmo não, então. Dá não, aí vai atrapalhar seu lado. E tu não conhece ninguém não? Não, não conheço não, que posso formar. Conhece ninguém, ninguém. Rapaz, conheço muita gente, mas pra trabalhar assim, porque são poucos que gostam de trabalhar no pesado, né? Ah. Não é todo mundo que gosta de trabalhar não. Ah, não? O povo reclama de emprego, mas emprego tem, mas é coragem pra trabalhar, né? Rapaz, assim, tu não acha que em quatro domingos é que acaba isso, não? Rapaz, é porque eu não tenho base não, assim. E qual é a melhor, assim, que eu passar por aí pra falar com você pessoalmente? Passa na obra, pô, amanhã? Amanhã? Você não sabe onde é a casa de Ivaninho, não? Sei. Então, vizinho é a casa de Ivaninho. Ah, você que tá trabalhando ali, é? É. Ah, eu passei de carreira, não sei se foi ontem e ontem, aí tu não tava lá. Passa lá, que eu tô lá. Tem problema não? Pode entrar, pode chegar lá e chamar. Aí é com o resto, pessoalmente, né? É melhor. Eu sei. Viu? Mas lá ontem, que cê tá fazendo assim? Fazendo peso, muita coisa lá. Ah, eu sei, mas porque eu tenho medo de ir lá, aí não adiantar nada, eu... Tudo assim, rapaz. Então, passe lá amanhã pra nós conversar, meu irmão. Fique sossegado. É, não? Esse daí já começa esse final de semana. Ah, então fica melhor assim. Tranquilo? Tranquilo. Ei, lá é muito alto, vocês tão trabalhando? Não. É baixo, é? É baixo. E por que não quebrou ainda? Hum? Tô dizendo assim, eu fico impressionado que as tuas gaias ainda não quebrou o teto. Foi mesmo? Foi. Tu não é o conjunto de vírus, né? O filho da peste. Por que cê não vai ligar pra mãe? É conjunto de vírus ou conjunto de vírus? Por que cê não liga pra sua mãe? É aquela... É, não, pô, é o conjunto de vírus, hein? É o... De sua mãe. É, conjunto de vírus? Conjunto de vírus é a mãe, sua mãe, seu pai. O flop de sua mãe. Viruzão de Ribadão. Papado. Parabéns, goa! Parabéns, goa! Parabéns, goa! Pense numa topa, Jemim! É, parece um brindezinho, um brindezinho, uma pituzinha aqui pra molhar o bico, hein? É, comida com tudo, limão, cajú, abacaxi, desce uma pitua aí, mamãe. Na hora! Que delícia! Se for morrer de batida, que senhor é de pitua, né? Seu senhor liga de novo! Ele já ligou, olha que atrás ele ligou. Ah, ah, não, não, não. Quem é? É, tem alguém ligando pra aí, chamando você de contra. Sua mãe, é sua mãe que chama Conjunto de Vita, que pegou Conjunto de Vita no c... É, pô, chama Conjunto de Vita aí, ó. Sua mãe, seu filho de uma c... Aí, doente, não pode ser servente, doente. Você ser servente de sua mãe, de noite na cama com ela. Que respeito! Veio de você, seu filho de rapido, filha da... A festa feia de terras, não sei. Vai tomar na roda dela, filho da... Aí, vem, mamãe, cara, não sei o quê, não sei onde. Dizido safado, isso é vergonha. Eu te segui, sali de novo, depois negócio de... Não agree, não, meu filho da... Não, tô боi. Alô? Conjuntivite pega pelo telefone! Não filho do cabra, Conjuntivite é sua mãe! Ei, Conjuntivite! Vai tomar no seu... Fedoreto, seu caba safado! Ah, eu vou botar pimenta no seu... Que pare um filho da peste dele! Tu pode nem trabalhar com esses olhos de fogo! Vai tomar no... Seu filho de rap... Pode nem comer carne de tatu... Vai comer o... Da mãe, seu filho da... Essa pessoa tá com riqueza! Sobrou pra senhora! Tá vendo, Moção? Eu avisei a você que não ligasse, Moção! Ai, Catraia! Mas não, pelo amor de Deus! Só esculombando você! E a senhora também! Vem aí! Mamãe, eu... Eu já não ligo mais, mas o meu filho, que é o velhinho tão bom! Mamãe, não faz senão! Porque o pessoal quer até beijar o seu tendão daqui! Eu vou juntos! Por favor,ackerja me abri ainda! Ahahahahahahaha! Moção! 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 Patra,checkuromirolaos,rouro,merumei da puleiragem! Alô... Psikobilismo controversy Ô,pa! Tudo bom? Cê situado? Pan daabya! A veo o velho tá falando, né? É?! Tá preocupado agora? Tô não o quê? Tá eu não, né? Quem é que fala? Sou eu, o telefone está rindo demais. Alta aí o telefone, o que é que está falando? Diga aí, rapaz. Alberto? Oi, quem é que fala? Ela é onda? Quem é ela é onda? Ela é onda, eu sou negro, ela é onda de luxo. Ah, o que é? Você está ocupado, está podendo falar no telefone agora ou não? Estou, pode dizer. Ô, Alberto, como é que a gente faz para fazer uma fichinha aí, hein? Para quê? Para estar comprando. Para comprar aqui? Sim. Quem é que está falando? De novo, mas ela é onda. Mas quem é esse lei onda que eu não sei? Ah, mas ela é onda de Zé Paulo. Zé Paulo? Quem é Zé Paulo? Zé Paulo da creche. Não, não sei não, não sei quem é não. Eu sou casado com o Lúcio, rapaz de Marlin, de Leonel, de Leonel, assim. Não, não sei não. Só que a gente conversa pessoalmente, assim, com o telefone não está chorando. Mas, Alberto, como é que a gente faz para fazer uma fichinha aí, hein? Rapaz, aqui para começar tem que começar com um dinheirinho, né? Porque é para começar só um negócio livre. Tem que ser com dinheiro, né? Por quê, hein? Por quê? Mas, Alberto, é porque eu estou precisando. Eu queria ir assim com o panacista, que eu vou ficar comprando direto aí e depois eu vou pagando depois. Eu tenho umas freguês daqui. Eu freguei já há muito tempo, né? A gente dá vinte dias, trinta dias, né? Mas, freguês para começar logo a gente tem que saber como é o negócio, né? Ah, Alberto, e você pega chefe aí? Aí, depende do chefe, né? E o meu chefe é meu mesmo. É que é? Para comer, certo? Não, mas é para ficar comprando as coisas aqui para casa. Porque como eu viajo muito, eu deixo minha mulher luxo, ela é para sair e compra. É, né? Então, depois você aparece que nós conversamos melhor, viu? Ah, você está botando muita dificuldade, ok? Eu fico dizendo não sei o que, não sei o que, não sei quem é, não sei o que lá. Não, é porque eu não sei o que eu estou falando, não conheço nem nada, né? Mas, qual é a dificuldade que você acha para fazer isso aí? Oxe, rapaz, como é que ele vai fazer o negócio e dizer a coisa que você tem que saber com quem está falando e tudo, né? Ah, Alberto, mas eu vou aí, irmão. Mas eu queria saber o que você está dizendo que não vai fazer. Vai fazer o que, irmão? Que não vai poder vender assim. Não, eu estou dizendo que depende da pessoa, né? Eu não sei com quem eu estou falando, sei que do outro, sei que é assim, né? Eu sei, mas você que dá um voto de confiança na pessoa é a primeira vez. Que aí você vai vendo sua pessoa de confiança, aí diga aí como é que a gente faz. Não, vem aqui depois, mas conversa. Mas depois que hora? Qualquer hora. Você está aí direto? Estou. Pronto, mas chegando aí você não vai estar ocupado não, né? Se eu estiver, você não pode esperar não. Não, mas o pai está, eu digo assim, eu tenho muita coisa para fazer e não poder assim atender na hora. Mas nós conversamos com a gente mais desocupada. Eu já meio corrido daí, né? É porque o negócio de dia em dia em dia em dia é diferente, né? Ah, eu sei. Aí o melhor jeito é ele conversar com tu pessoalmente, né? Ah, é. Eu conheço mais ou menos a pessoa, sei quem que estou falando, sei que do outro, né? O homem é o Beto que está falando comigo, né? É homem. O que é que tu está tão aborrecido, né? O Beto está na corrida e o maior do mundo na carreira, o que é? Não homem. Ah, me desculpa aí, mas eu vou atender uma fringança que chegou aqui, aí depois nós conversamos. É o Beto, não pessoal, mas tudo é só mundrongo, né? Não vai, pelão. Ah, não é só mundrongo, não é só mundrongo. Ah, você é o muncípio da p****. Mundrongo? Muçal, 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 muçal. Alô. Opa. Quer falar? É o Beto, tem uma ligação, o que foi, hein? Rapaz, eu tenho o que fazer, rapaz. Olha, faça um favor, viu? Mas me tente ver, o senhor fica me tratando de pedir naranja. É porque eu tenho o que fazer, rapaz. Não posso estar atendo uma pessoa que eu não sei nem quem é. Fica com um converseiro assim, não. É o Beto, mas de uma coisa, tu é um mundrongo, né? Homem, eu quero conversa, rapaz, deixa você ser safado, rapaz. Hã? Muçal, 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 muçal. Alô. É o Beto ou não é o mundrongo? Rapaz, que conversa o Beto é essa? Rapaz, deixa essa putaria, rapaz. Cuide, deixa eu cuidar do meu serviço, rapaz. Ah, me respeite, viu, mundrongo? Como é que você, você é quem devia me respeitar, rapaz. Tá ligando pra mim pra tá com essa putaria todinha pra meu lado. Mas tu é ou não é? É isso? Tu é mundrongo ou não é? Vai cu*****, seu p*****, sua mãe, filho de r*****. Ei! Alô. Não vai falar não? Eu não tô falando, seu f*****. A pessoa quando fica devendo a gente, fica se escondendo. Eu tô devendo, o que é que eu tô devendo, heim? Devendo é a explicação, se é ou não é mundrongo. Homem, vá pra p*****, para aí o rapaz. Ei mundrongo? Homem, eu quero conversa, rapaz. Não, não, fica complicado assim, hein? Ele disse que uma vez alugou, você conseguiu um apartamento pelo lugar, bem bonzinho, que são três andares de escada, que aí fica mais barato o condomínio, né? É, é muita gente nessa área ocupar apartamento, não dá pra você gravar o nome, nome. Certo, era pra duas pessoas, ó Horácio. É, é pra você e sua mulher, é? É não, é pra mim, pô pai, sabe? Como é? É pra mim, pô pai, porque eu... Vai tomando, p***, p***. Pô pai? Alô? Alô? Ei, pô pai, rapaz, é porque... P***, essa p***, p***, tá vincendo, p***. Não, não, ei, p***, peraí, né? É isso, p***, p***. 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 P***, alô? Tu é bruto, já tu é papai. P***, p***, eu vou pegar teu mulher, eu vou p*** no meu bino aqui, eu vou p***, 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 eu vou p***. Ei, p***, não come espinafre, não, por favor. P***, 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 aí eu f***, p***, que pariu. P***, olha ali, já tá buchuda, viu, p***. P***, vai se f***, fila da c***. P***, vai se f***. P***, p***, papai! P***, eu vou ligar agora para Juventa da Graça. Vou fazer pesquisa sobre uma nova lei que a gente vai tentando aprovar. Sobre lei, se o senhor tiver dúvida, fale comigo. E sobre vare, ele também está. A vare é o local lá. Uma vez eu disse, eu disse, doutor Ani, eu queria saber de uma lei, pode dizer, porque eu ligo a lei, né? Liga a lei. Eu tenho uma dúvida, o que é jurisdição? Jurisdição nada mais é do que uma definição da lei. Ah! A definição, você que está nesse momento, vendendo salvento e prefese no reto. É o seguinte, eu vou ligar o apelido, o apelido dela, mamãe, de senhora aqui, se parece muito com a senhora, o apelido dela, o apelido dela é Roberto Carlos. E hoje eu acabei de acelerar que é preto como nunca, viu? Essa cor aqui é a Márcia Ritinta. É o preto Anu aí, é o preto Anu aí. A senhora está pegando a cabeça melancólica, hein, Márcia? É o preto Anu. Ei, vou ligar aqui, vamos ver se ela pega, vou falar sobre uma lei. É, Márcia Ritinta. É, Márcia Ritinta. E é da rei, hein? Lei! Lei! Rei, a rei-eira! Rei, a rei-eira! Atenção, aí... A chama. Alô? Alô, dona Juvita? Quem fala? Eu mesmo. É dona Juvita da Graça? É. Ah, então é a senhora mesmo. Sim, o que é que está acontecendo? Não, é o seguinte, né, Juvita, eu trabalho aqui na Câmara, e a gente está ligando para o cidadão, para saber o que eles acham sobre as leis, as novas leis que vão ser votadas aqui pelos políticos. Eu posso fazer algumas perguntas, senhora? Pode ser, não, já. Pronto, é o seguinte, dona Juvita, a senhora sabe que, como cidadã, a senhora pode reivindicar mudanças de lei ou aprovação de algumas leis em benefício da comunidade em geral. Eu vou ligar aqui a urna eletrônica, via bluetooth, wireless, e a senhora diz o seu voto e eu vou votando pela senhora. É, por exemplo, tem uma lei que está para ser aprovada que proíbe o motorista de dirigir com os olhos fechados. O que é que a senhora acha disso? É verdade, sim. A senhora diz que seja proibido mesmo. Ah, como assim? Porque dirigir de olhos fechados. Ah. Como é que pode dirigir de olhos fechados? Ah, a lei proíbe, né? Porque dirigir de olhos fechados vai causar o quê? Acidente, muitas e muitas coisas. Ah, então seu voto, Juvita, pra lei que proíbe o motorista de dirigir de olhos fechados é qual? Sim. Sim. Deixa eu votar aqui por você. Ah. Pronto. Juvita, tem outra lei aqui que ela já está em vigor na Inglaterra e eles querem aprovar aqui no nosso município também. Preste atenção. Essa lei, ela permite que uma mulher que esteja grávida, ela em urgência possa urinar no capacete do policial. É aprovado também, né? Por quê? Pode ser aprovado. Por que é isso? É verdade. Eita, aí o leite está derramando. Ó, derramando. Vai lá. Não, um momentinho, viu? Tu liga daqui a pouco. Não, fica aguardando, porque senão depois não adianta achar o leite derramado, né? Porque o leite não, o leite está derramado. Eu não me dou uma pesquisa. A história dessa sobre leite. A pessoa não resolveu o problema de leite, ó. Oi, Diz. É, o que foi, hein? Era o leite, meu tempo que está curtinho. Ó, tudo, mas bem rapidinho, Júlio. Essa lei, você acha o que dela? Se ela tivesse, se fosse o caso, né? Hã? Se fosse o caso, pode sim. Se a mulher grave, se ela fosse viajando, é que tu dizes? Não, é assim. Está dizendo que a lei, que a mulher grave, pode urinar no capacete de um policial, de um soldado, caso ela precise. Ó, se caso precise, já está dizendo, se caso precise, sim, se não. Eu acho que é assim. Outra lei aqui, que eu acho, eu fico até meio assim, mas que eles querem aprovar, para evitar o seguinte, é de total proibição de uma pessoa comer em local que esteja pegando fogo. O que é que a senhora acha? Como é que a pessoa vai comer no lugar que está pegando fogo? Vai correr por causa das chamas. Ah, porque essa lei, ela já está em vigor em Chicago, nos Estados Unidos. Ah, e a chama de fogo não pode ser a pessoa. Como é que a pessoa vai se alimentar lá nas chamas de fogo? Ah, entendi. Vai correr mesmo. Se eu voto é qual nessa daqui? Do fogo? Sim. Não pode comer não, tem que correr. Então se eu voto é não, né? Não. Pronto, deixa eu votar aqui por você. Não pode comer em ambiente que esteja pegando fogo. Quem vai comer em cima de um fogo agora, Bola? Pronto. E essa aqui, hein, Juvidal, que eles querem aprovar em caráter de urgência, que é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Ó, eu vou te pedir, vai direto ao ponto, desde o caso de praia. Não, o ponto é esse, porque não pode batizar um porco com o nome de Napoleão. Pois que seja. Mas por quê? Proibido. Por que não estão achando que é proibido? Pois que seja. Diga que sim. Ó, tá vendo? E todo mundo que vai votar, vota sim. Não, vota nesse, vota naquele e depois fica reclamando. Ah, meu amigo. Eu só queria que tu fosse direto ao ponto. O que é que tu quer dizer? Mas quem tá falando comigo, né? Juvidal da Graça, né? Fala disso. Né, senhora? É, e por que que essa espécie mesmo de pergunta de questionado só pra mim? Não, porque é o seguinte, tá que ligar para Juvidal da Graça, sob a aprovação das leis e pedir pra ela cantar a música de Roberto Carlos. Ó, por que você não vai dar seu c***, seu tolé, seu fresco? Vá pra c*** que lhe pariu. Vá pros infernos. Parabéns, seu carro. Oi, nada. Esse é do meu filho, imagina. Parabéns, Tergoa. Parabéns, Tergoa. Parabéns, Tergoa. O meu filho tem o cabelo fanhoso, né? Eu não pego só, achou, hein, Carroca? Ela é decente. Morra a bichola do jumento. Vamos ligar de novo, né? É do Linho, o Linho, a N, né, o Thalho, o Rú. Vamos, vai te lascar, tem que ter a dor. Ah, a bota, né? Ele se assoliu de novo. Vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai estar. Ó, tu quer saber de uma coisa? Diga logo de um erro. O identificador de chamada. O que você quer de mim? Eu vou lá na delegacia, vou ligar pra delegacia agora, viu? E vou chamar o delegado, que ele é meu primo legito, pra atender seus telefones. Ei, não vai nem, porque eu quero saber como é que tá a lei de lá, né? Mas, vindo aí, o importante é ter essa lei, essa é a minha prima legito com o delegado. Grande coisa! Eu tenho grande coisa! E eu tenho, assim, eu patero com a dona, que ela é parente esquerda do soldado. Moro em frente da casa do vereador. Imagina se fosse parente do doutor Osnio. E aí, isso era muito... Rapaz, cê viu, ele pegou a rio, Roberto? É verdade. Roberto, alô! Ah, eu tô dizendo que ele é pequenininho, riquinho, pessoal. Roberto, tá parecendo uma raposa. Ei, mulher, quer que tanto canta a música do rei Roberto Carlos, doida? Chamou de novo, mamãe? Me acuda, mamãe! Alô? 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 Dona Juventus, tá? Está, não. O quê? Quem tá falando é o marido dela, é? É. É que eu tava tentando falar com ela, rapaz. De que hora ela vai cair, hein? Tá, mastado. Quem tá falando? É uma pessoa que ela conhece. É porque ela não tá se lembrando. O jeito que tu não pode dizer o teu nome, não? Ô, Roberto, tá mentindo, dizendo que não tava escutando aí na extensão. Diga seu nome. Ah, meu nome é só detalhes. Ó, por que vocês não vão caçar o que fazer, rapaz? Ô, Roberto, sou eu. O que fazer? A gente tá honesto, trabalha com honestidade. Ô, Roberto, ela nunca vi tudo da ajuda. Se você quiser ganhar dinheiro, se você trabalha com honestidade, vai dar seu... Ela não foi, não, porque eu não acho honestidade, vai dar seu... Eu sou desonécta, eu sou desonécta, eu sou desonécta. Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou. Eu acho que eu não vou mais ligar de mim, não. Porque eu não vou mais ligar de mim, não. É melhor ligar não, né? Eu acho melhor ligar. E amenagem a sua mãe. Liga, liga. Não chore não, a senhora fica horrível. Não chore mais não, moleque. O coração do Musson fica partido. Ele tem vergonha da senhora ser tão fedendo. Mamãe, mamãe, eu só vou ligar, mamãe. Aí depois a pessoa não tá dizendo que a senhora é a Faris que nasceu no esquerdo de Marlene Marcos. Minha nota! Marlene? Espera que ela tá ouvindo. Alô? Oi? O quê? Ah, amiga, eu sou fã de Roberto Carlos. Você é muito ansioso, seu filho de rap... Vai dar seu... Olha a mortalha. E a partir de agora, atenção! Você que tá no carro, tá no trabalho, você que tá no ônibus, no mototaxi, no transporte alternativo, muito cuidado! Cuidado! Você que é experimentador de caixão de funerária. Ai! Muita concentração. Você que é descaroçador de carne de porco. Que futuro, hein? Você que é desempenador de aro de pneu de carroça. Poxa, que legal! Vai ser agora, mamãe. Se prepare, tu já escolheu pra este nome da flora. Mamãe, eu tô sentindo, viu? Mamãe, a senhora tem um santo forte, é? Eu tenho. Ah, não, é o pé do meu. Não, que tudo é forte, meu filho. Não, só. Aí tá só uma língua da senhora forte. Mamãe, a senhora que não grita, a senhora testa as cordas vocais. É claro. E me de um bacuri novo, ouça do abate. Cuém, cuém. Toma assim. Olha aí. Que horrível. Parece uma galinha d'água, né? A mamãe tem uma afeição de uma caga. Ei, tu tem a afeição de uma coruja, não, gente. Não, não sei imitar animal, não. E me de um peru. Precisa não, mamãe. Peru? E me de um arrolinho, fogo, pagou. Eu esqueci. Tá doido. E me de um arrolinho. Agora é pra cá. Alô. Alô, queria falar com o Cândido? Com o Cândido? É. Quem quer falar com ele, por favor? É o Céssio. Um momento, viu? Tá bom. Alô. Alô, Cândido? Hã? É Cândido? É. Opa, Cândido. Tudo bom? Tudo bom. Me diga uma coisa. Eu queria que você passasse um preço pra mim agora. Você tá muito ocupado? Não. Diga uma coisa. É porque o pessoal aqui tá querendo fazer. O menino aqui é uma despedida de solteiro. Aí eu tava querendo saber. O teu motor aqui, ele fica perto da Duque de Cafias, sabe? É. Aí como é que foi? Como é o negócio lá? Como é o preço, hein? Rapaz, é 10 reais e 12 horas. É, né? É. O teu menino tá querendo saber aqui, Cândido. Como é o esquema lá? Sabe quantas pessoas pode ir? Se pode levar bebida, se não pode, como é as coisas? Tem uma despedida de solteiro. Sabe quantas pessoas cabem no quarto? Não, pra entrar, cada apartamento só dá pra duas pessoas mesmo. Aí tu quer fazer... Quantas pessoas é? Ô, ô, entendi. Rapaz, mais ou menos assim na faixa, umas 12 pessoas, né? Tem seis homens aí, vai levar seis mulheres. Aí tem cabete, estilista, cabete, é, costureiro que ele tá casando. Aí vai ser despedida do solteiro dele, sabe? É, mas aí não dá certo assim não. Porque eu fico ali dentro dos quartos. Pra ficar nos corredores não presta, porque tem os outros clientes, né? Não, mas todo mundo dentro dos quartos. Não dá não. Ah, tem uns quatro apartamentos em cima, eu posso botar os quatro apartamentos em cima, né? Eu sei. Aí como é que você ia cobrar, ia cobrar normal, como era? Rapaz, aí podia fazer uma noite toda, assim, de que hora era mais ou menos? A gente tem que começar assim umas 9 horas, 10 horas, por aí. Pode cobrar cada apartamento na faixa de 25 reais. É, né? É. Ponto, porque é o seguinte, quem vai pagar essa despedida de solteiro é o cabete, o costureiro que ele tá se casando, né? Aí o seguinte, a gente tá querendo saber como era tudo direitinho, pra passar o preço pra ele, né? É, comer as coisas. E, e, me diga uma coisa, pode levar a bebida, a gente pode levar a bebida ou não? Não, a bebida eu tenho aqui, né? Não, mas isso aí, se você quiser aumentar o preço. Se você quiser aumentar o preço, isso aí trazer a bebida. Agora tem que ter uma responsabilidade pra não bagunçar muito, né? Porque você sabe como é, né? Começa a beber, se embriaga, aí tem os outros clientes, né? Como é, sabe como é? Eu sei. Aí fica ruim, né? Eu sei, como é despedida de solteiro, a gente entra no quarto, vai no outro, aí pode ficar lá em cima, né? Ó, tem, eu tenho, é, quatro apartamentos na parte de cima. Aí lá em cima pode ficar andando. É, pode ficar lá em cima, né? Ah, aí pode ficar trocando os casais, né? De um quarto pro outro. Quando é isso? Rapaz, a gente tá querendo fazer esse final de semana agora, ó. Final de semana, né? É. Sábado ou domingo? Sábado é melhor, que aí fica do sábado pro domingo. É, né? É. É, pode botar em cima, porque em cima se fizer bagunça não dá muito problema embaixo, né? É, agora a gente pode ficar andando nulo no corredor? Ó, aqui em cima não tem ninguém, só tem esses quatro apartamentos. Eu sei, agora embaixo tem gente, né? Embaixo fica muita gente, porque no fim de semana e no fim de noite tem muita gente também, sabe? É, rapaz, eu morro mais de medo do pessoal beber, ficar desorientado, né? É, porque você sabe que o cara bom é outra natureza, e quando bebe aí bagunça muito, né? Esse tipo de coisa, né? É, porque o ruim é descontrole, né? É, porque o cara bebe aí, as mulheres também ficam fazendo escândido, entram na gaiofa, né? Esse tipo de coisa que talvez não dê certo. Já aconteceu algum escândido assim aí, já? Não, não, eu nunca botei, nunca vi esse tipo de coisa, né? Ah, pronto, Cândido, depois me diga aí, faça um pacote assim, pra eu passar pro cabelo estilista. Quanto é que fica assim tudo, eu quero que vocês façam um pacote de tudo. Quanto é que fica às três noites, os quatro apartamentos lá de cima, as coisas tudo, quanto é que fica assim tudo. Rapaz, é isso aí, só vai eu, tô ligado aqui um pedaço, eu vou ver como é que dá, aí tu liga e eu dou a resposta. Não, calcula aí, faça um preço aí de tudo, de tudo, que aí eu fico esperando aqui, diga aí. É, né? É, faça aí, pode cobrar cascunha em bação, vai ser grande, viu? É. Rapaz, é uma faixa de uns cento e oitenta reais. É, mas a gente vai levar a bebida, pode aumentar aí, viu? É, né? É, a gente vai levar a bebida. Por isso que eu boto em duzentos e cinquenta, viu? Duzentos e cinquenta, né? É, boto em duzentos e cinquenta. Pô, senhor, né, tá aqui que eu vou passar tudo pra cá, Beto? Se você, se você se responsabilizar, negada, não descer, lá em cima pode bagunçar. Não, eu ouço, mas deixa eu, vou tomar conta, viu? Dá brilho isso, quebra televisão, esse tipo de coisa. Isso aí fica ruim, né? Não, mas acho que o povo não quebra não. Tem televisão, tem ar-condicionado, tem cadeira erótica, tudo tem lá em cima. Não, mas eu também vou falar com o pessoal, todo mundo, pra não permitir não, porque... Ó, e se você liberar, aí o povo esculhamba mesmo, viu? É, pois aí tem que ter um que tem a responsabilidade, que não fica igual, pra ficar tudo bêbado aí, é ficar ruim, né? Tem que ter um pra controlar, né? Não, mas saber que estilista ele vem justamente é só pra ficar controlando mesmo, sabe? Agora, o que eu tenho medo também é das mulheres, sabe? Ah, mas a mulher não quebra nada, a mulher só faz, fazia merda, é só gritar. Ah, não? É. Bom, tá aí, aí tá incluso tudo aí, né? Bebida, os quartos, a pés-noite, tudo, é tudo, é 250, né? É, agora não tem ninguém menor no meio, não, não? Não, rapaz, agora tem um amigo dos meninos aqui, que é não, não tem problema não, né? Ah, não? Sim. Não, eu tenho identidade, não tem problema não. Tu mora onde? Mora aqui no Otávio Bonfim. Com onde, Bonfim? Otávio Bonfim, homem. Ah, Otávio Bonfim aí? Sim. É pertinho. É, agora o medo que eu tô, apetece, não é esculambado, sabe? Aí eu tenho medo de descer lá do primeiro andar e ir lá pra debaixo, fazer esculambado. Não, escada é alta, não deixa ele descer, não. Tem uma escada. Não, tá certo. Agora, rapaz, me diga uma coisa, o seu vai tá lá amanhã? Não, não fica a noite toda, eu fico até 10 horas. Pronto, amanhã 10 horas o seu tá lá, né? Tô. Pronto, amanhã quando der 10 horas eu vou aí, eu vou com esse anão nu, pra ele pendurar no seu cangote, ele chama de batoré. Homem vai pra porra, macho. É sério? Não tem o que fazer não, é macho? Não, não. Vai dar o c**** aí na esquina, macho. Então já tô aqui com dinheiro. Enrola ele e enfia com o c****. Não, ei, batoré. Desaceliado mesmo, que é o cara que liga pra conversar essa besteira baitula. Só que eu não dou valor a baitula. Não, batoré, peraí. Ai, toma no c****, vou desligar. É, desligão, desligão. Não, mas eu tô fazendo um sanduíche pro pessoal ali, macho. Não, batoré, peraí. Pegou a ar, hein? E aí, já filmou de novo. Já ficou sem maculho, macho. Alô? Alô? Viva. Ei, batoré, sou eu. Que é, cê fala da p****? Papai, a gente tá indo pra aí pra dar dinheiro e tudo, você quer da gente desse jeito, batoré. Eu quero que eu veja com tu, ei, seu baitula. Vai te f***, seu filho da p****. Vai tomar no teu c****. Batoré. Vai, papai, que pariu. Batoré. Se eu me engano pra cá, seu f**** da p****. Vai encher o saco do c****. Não, batoré. Batoré, o c**** que pariu. É, batoré, o baitoré. F**** da p****. Não, batoré, deixa brincadeira. Batoré é tua mãe, f**** da p****. Vai te lascar, macho. Eu vou dizer que um rato voeu a bunda da menina aqui. Que negócio de rato voeu, c****. Voeu, tinha um ninho de rato no colchão. Vai te lascar, se ela dá p****. Vai, se f***, bosta. É, põe, então me dá um desconto. Vai te lascar, se ela dá p****. Não, batoré, faz um menos. Batoré, o c****. Pariu, batoré. Peraí, batoré. Vai pra p****. Pariu, de rap. Se eu complicar. Vai pra p****. Pariu, vai, vai. Vai pra p****. Pariu, vai. P****. Me respeita, respeita meu filho. Tu lá merece respeito, bichão. Ai, que sacada. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Qual o nome do teu irmão? É Francisco. Francisco? Rapaz, eu não conheço não. É porque esse rapaz passou o número pra ele dizendo que você é locutor, né? Aí, como ele sabia que eu tava precisando de locutor, ele trouxe aqui o número, eu tô ligando, porque, na verdade, o que eu tava querendo é saber, assim, da sua possibilidade, como é que tá seu tempo, se você tem condição de fazer, porque, como é ano de eleição, a gente vai trabalhar demais. Eu precisaria de um locutor, porque a gente tem como ganhar uma ponta aí. Aí, assim, tem possibilidade de você fazer, tá entendendo? Aham, rapaz, a possibilidade é a, agora... O meu carro de som, rapaz, é um que eu fico sempre aqui na frente do mercado, central. Na frente do mercado, sim, conheço, conheço. É um eu já araneio, vermelho. Aham. Aí, a gente sempre roda aqui, essa área aqui perto do mercado. Sei, sei, sei. Agora, só pra gente ter adiantado, assim, mais ou menos, tu acha que dá pra fazer isso, assim, por quanto, assim? É, rapaz, é difícil de dar preço, porque a gente precisa, precisa ver como vai ser essas gravações, os dias que ela vai ser rodada, enfim, uma série de coisas, né? É bom esses assuntos, assim, é bom pessoalmente, né? Eu sei. Pessoalmente pra poder resolver essas coisas, deixar tudo certinho. Pronto, então, espero que tu cheguei aqui, então. Mas, de qualquer forma, tu tem meu telefone. Eu chamei o telefone mesmo, que eu tenho outro, que é o X94. Pronto. Aí, qualquer coisa, tu pode me dar uma ligada aí, que a gente marca um local aí pra ver como é que fica a tua questão aí. Pronto, tá bom, então. Tranquilo? Pronto, aí, é teu nome, ó. Antônio. Antônio, né? É. O pessoal chama de papel gente, né? Já tomar no ****, procurar o que fazer, bicho. E ficou enganchado, né? Enganchado tá no teu ****, porra. Tô, enganchado não é apregado. No teu ****, fila da ****. Papel? Alô. Alô, é papel gente. Que pariu, vai procurar o que fazer, macho. Ei, ficou apregado, porra. Vai tomar no seu ****, seu fila da ****. Ei, tu não se acha não, papel. Rapaz, tu não tem o que fazer não, é, cara? Vai tomar no ****, cara. Que pariu, que bicho chato do ****. Ei, esse papel é teu aí, é papel, amor. Pariu, tu liga pro meu telefone pra me encher o saco, porra. Vai tomar no ****, seu fresco. Alô. Rapaz, tira os papel, hein. Que pariu, tu é chato demais, cara. Ei, papel gente. Não, amor. Filho de rap... Papel gente, joga fora, não deixa o pregado, não. Vai tomar no certo ****, seu filho de rap... Papel gente. Bicho, eu vou descobrir onde é que você tá, cara. Ei, papel, balança aí, pode só pregar. Vai tomar no ****, seu filho de rap... Ei, tu botou onde esse papel, hein? O papel tá focado no ****, da sua mãe, da sua família. Quem vê os papel, não sabe onde é que tá. Da sua mãe. Vai tirar os papel, coisa fia. Deixa eu tirar do seu, seu filho de rap... Tu viu que papel grudado? Papel no ****, do seu ****, do seu fim de ****. Eu, a filha dela é peito de papel. Ei, peito de papel, hein. Peito de papel. Um vez que pega, é... Um, um. Um, um. Um, um. Um, um. Tem outro DJ, moça, um pagadinho remix. No nosso programa, um vez que pega, é... Um, 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 um. Alô, Valéria? Oi, quem fala, por favor? Opa, Valéria. Tudo bom, minha nega? Tudo bom. Como é que você tá, meu bebezinho? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo muito ótimo demais. Quem fala, por favor? É a voca. Você pode falar um minutinho comigo, Valéria? Eu posso falar com você? É, pode. Pode. Valéria, é o seguinte. É, eu tenho uma agência de amizade, namoro e relacionamento. E a gente, assim, procura encontrar o papo efeito para outra pessoa. A mulher, o homem dos sonhos, né? Que a pessoa sempre imaginou e sonhou um dia realmente viver para sempre ao lado daquela pessoa. A gente procura dar esperança para quem não tem, para quem já acha que não vai mais encontrar um companheiro. E aí você ajuda e é ajudado também na parte financeira. Aí a gente tem um cliente que ele é deficiente físico, ele não tá nem vendo, ele é cego. E aí a gente conseguiu para ele uma companheira, né? Assim, já uma senhora de idade avançada, já dos seus 78 anos. Aí ela começou a receber as cartas dele e tudo, aí ficou muito emocionada. Aí começou a entrar no Twitter, na internet, na UMC, né? Quando abriu o oculto uma vez, aí tinha o escreve dele, uma mensagem. Aí ela ficou muito emocionada e não aguentou a emoção e morreu. Aí eu queria ver, Valéria, se tu não pude ir no lugar dela, dessa senhora que morreu, para poder conhecer mais intimamente esse ceguinho. Vou andar, eu devo descer. Por quê? Eu não. Não, eu já tenho alguém. Valéria, mas não é para dar o grau com ele, não. É só para ficar conversando, Alexandre. Eu sei, mas eu vou nada. É só para ficar conversando, mesmo. Eu, se fosse comigo, eu falaria a verdade e eu decidir bem. Ele que ia decidir, né? Se queria outra pessoa, não. E o dinheiro que ele já pagou, né? Quer dizer que ele já vem pagando, né? É, porque a mensalidade aqui, com carneira, ele leva o boleto todinho, paga em banco, todo mês ele paga. Aí é muito dinheiro? Não, não é muito assim, não. Mas também não é pouco, não, sabe? É razoável. É razoável. Ô, palavra linda, razoável. Você podia até usar a galera com ele quando fosse assim, conversando com ele, assim, quando ele perguntasse, o que é que a flor do meu senhor dizia? Razoável. Aí é, ô, então você é bom demais. Então, tu vai ter alguma esperança, assim, tu sabe se comunicar com o cego? E não vai ter. Mas aí quando ele estiver realizando, aqui, tudo, querendo algo mais, aí tu faz como as mulheres já fazem. Tu gente, não, eu tô com doutra cabeça, eu tô com enxaqueca, aí vai saindo por aí. É brincar com os sentimentos da lei, né? Acho da minha parte. Ah, mas aí pelo menos você tá ajudando ele, galera. Porque tá dando esperança a ele, ele tá pegando em você, sabendo que você existe. Vinha outra pessoa que a gente arranjou pra ele, mas que morreu. Eu mesmo falaria a verdade. Não sei, no momento eu via como era que... Mas se eu lhe perguntasse, Valéria, tu gostou de mim, aí tu dizia o quê? Eu não sei, na hora eu dizia, se gostava ou não. Ô, Valéria, diga que tu fica no lugar dela. Eu fico não. Arrumou outra pessoa pra ficar, eu não... Ô, Valéria, eu gostei tanto de tu, eu me aperto tão fácil as pessoas. Tu é tão legal, tu. Tô legal? Aham. Não, gostei também das suas conversas, mas infelizmente ainda não. Valéria, vamos ajudar os ceguinhos, vamos. Não, eu acho que eu... Desse jeito eu não ajudaria, não. Pronto, então o cegue não andaria nem de mão dada com ele assim uma vez na rua. Eu ia andar de mão dada com um cegue. Oi? Eu ia andar de mão dada com um cegue no meio da rua. Eu já tenho uma pessoa na minha vida. Ah, mas não sabe não. Ficava chato, né? Tu acha? Estragava tudo. E se tu fosse pra ele pra um canto assim, reservado assim, aí se ele perguntasse se tu gostou dele, aí tu dizia, meu sonho é ter um filho contigo. Não, devem descer. E pelo menos assim, se tu chegasse perto dele assim, aí se levantasse, se ele vê e botasse a língua lá, lá dentro dos ouvidos dele. Jamais. Ah, mas... Valéria, mesmo insistindo, pedindo e tudo pra ajudar ele, tu não vai não, né? Vou não. Ah, mas eu tenho tanta esperança, ele tá tão apaixonado, a gente consiga uma pessoa que realmente faça ele feliz. Desejo que você encontre uma pessoa que vá ser feliz, que seja bem feliz. Ah. Não tem que ser enganado, né? Ah. Isso assim, a pessoa do tipo dele assim, como você tá falando, desde ele, não merece ser enganado, não. Ah. Ah, mas me diga uma coisa, quem tá falando comigo é Valéria, né? É. Valéria Garcia. É. Ah, então eu vou ligar pra ele, dizer que não deu certo. Não, acho que foi até bom, porque quando ele descobrisse que tu, tu era peito de papel, ele não ia gostar muito, não. Tenha vergonha na sua cara, seu fresco sem vergonha. Oi? Alô? Oi, Valéria, tu tem o peito de papel mesmo? Tenha vergonha na sua cara, como é que a pessoa liga pra casa dos outros pra só falar merda? Olha embaixo, viu? Olha embaixo não, que mano na minha boca sou eu. Tu escreve carta nesse peito de papel, é? Você não tem o que fazer, vá, vá, cata a lata no meio da rua, seu fresco, já. Oi? Alô? Não. Alô não. Diga assim, aqui é da roça, não, seu de peito de papel, quem dizer, vai... Ah, mas eu não sei tomar no... Se dou a... Ah, ai? Acaba ser rei goi, bandido, fresco. Chama peito de papel, chama... Toma no... Piado ser rei goi. Ah, puta. Toma no... Piado ser rei goi. Ah, pá. Fresco, réio. Que isso? Alô? Alô? Como que é peito de papel, hein? Tá no seu... Hum, mal respeito viu? Respeita o que Serraigoi? Se faz direito comigo! Vai tomar no c... Fale baixo! Fale baixo o que é Serraigoi? É o que? Bandido Serraigoi! Ela tá me derrindo amigo! Ela tá me derrindo nada bandido Serraigoi! Cachorro! Me respeite! Respeita o que é Fresco? Correio de c... Rubado! Respeita a polícia! Polícia o que? Cabo Serraigoi! Respeita a polícia! Que polícia Serraigoi? Respeita os homens! Respeita o que? Respeita você Cabo Serraigoi! Queria ver você dizer isso na minha cara! Eu quero dar uma... Uma mãe em casa do seu pai do vivo! Eu bando dentro! Me perca esse papel pra eu usar aqui no banheiro? Mas não... Criado Serraigoi! Alô! Papel! Valerá! Peito de papel! Peito de papel de sua... Seu preto que é vergonha! Tu gostou da música ou peito de papel? Vai arrumar o que fazer, seu filha da p... Você não tem o que fazer não? Hein? Tô ligando pra cá... Viu? O que é isso hein? Cobriu seu número e vou dar parte de você, seu porra! Eu vou fazer a prova do Enem nos peitos de papel? Arrumar o que fazer, seu cachorro! Ah... Você sabe quem tá falando? Eu sei quem você tá falando... Nem sei, nem quero saber... Se eu soubesse quem era você... Eu ia dar parte de você... Deixar de ligar pra cá e tá esculhomando... Os outros, seu cachorro, seu safado! Eu vou aí... Vou levar a tesoura pra cortar o papel, viu? Venha! Se você for homem, seu filha da p... Venha! Se você for homem! Eu tô aqui amolando a tesoura pra ir, viu? Venha! Venha! Ei! Ei! Por que tu não beba o papel pra ficar maiorzinho? Ah, da honra! Filha da p... Feito de papel? Seu c... Me respeito, viu? Respeito o quê? Respeito o quê? Respeito o quê? Respeito o homem de bem! Seu desocupado! Você não tem o que fazer, não? Você nem me conhece, viu? Eu não conheço, nem conheço! Não quero conhecer mesmo, não! Então, me respeito! Filha da p... Você ainda liga pra cá, ainda quer... Ainda fica conversando merda de açúcar... Dizendo que os outros não conhecem você? Ei! Você conhece mãe de onde? Você me chama aí de filho de não sei o quê? Filho de um ap... Você é um filho de um ap... Fica ligando pra casa dos outros, seu cachorro! Ei! Mas tu é peito de papel mesmo, hein? Sua f... Seu filho da p... Peito de papel! Ei! Ei! Alô! Alô! Josnalva tá aí? Quem? Josnalva! Fala-me... É Naldo! Esse telefone não é de Josnalva, não! Tá falando Naldo? Não! Chama ela aí bem cheirinho, porque tá acabando aqui o cartão! Naldo! Oi! Tá aí bem? Como é que tá? Tô bem! E tu? Tá fazendo o quê? Tá trabalhando? Tô! Tu não tá sabendo não? Não! E foi? Tu tá trabalhando! Sim! Na loja, né? Ah! E tu? Como é que tá? Tô bem! E como é que tá as coisas? Tá bem! Quantas novidades! É o quê? Quantas novidades! Sim! Não! Só o mesmo mesmo! Mãe tá morando em Tamaraá! Tá morando aonde? Mãe tá morando em Tamaraá! Lá perto da Adnalva! E é? E Val tá internado! Ô, centro! O que foi? Um tratamento lá, sabe? Ah! Sim! Mas coisa besta, né? É! Josué também dormindo! Tá bem! E mãe? Mãe tá morando só lá, Vinaldo! É? Tava com Val! Mas Val tá num lugar aí! Mas ela tá bem! Tá bem! E faz tempo que tu não vê ela? Mãe teve outra Ardineide! Foi? Foi! Eu também! E tu viu ela quando? Vi ontem! Eu vou arrumar um carro pra gente ir lá fazer uma visita a ela! Tu? Sim! E vem! Hã? Tu vem mais quem? Com todo mundo! Os meninos todos! É? É! É! Vem e volta, né? É! O que eu tenho amigo da gente aqui que tem um carro ela empresta! E é? É! Fica melhor! Cuidado! A distância é demais, viu? É! Mas a gente vai no final de semana! Tu não acha perigoso, não? Por quê? Vem de São Paulo pra aí! Mas porque você é mais barato, sabe? Olha! Mas tu vai vir quando tiver de feira, né? É! Eu só vou ir quando tiver de feira uns quinze dias! Ai, Josuel! Tu pensais? Quero o quê? Um dia votar no outro, é? Sim! Não! Assim ainda não! Eu vou assim na sexta-feira pra votar só no outro semana, sabe? Sim! Agora eu vi onde a gente vai ficar, viu? Será que dá todo mundo? Nalva vai ficar... Ela tá arretada! Oi? Nalva? Sim! Quem tá falando, hein? É Naldo! É Naldo! Tá tão estranho com a voz! É porque aqui é longe! Aqui são para longe! Não tá pensando o quê? A voz fica diferente no telefone! Ah! Mas tá trabalhando, né? Tô! Na loja! Eu sei! Agora tu não tá mais amizado por aí não, né Naldo? Não! Já tiraste o peijo aí? Oi? Já tiraste o peijo? Já! Agora eu não sou mais rapazão não! Já? Depois de tanto tempo eu conheci o amor aqui em São Paulo! Olha! Adê o Eric! Você não tá aqui não! Tá bem ele? Tá! Tá bem! Naldo! Cuidado! Pra tu não perder teu serviço! Naldo! Olha! A situação tá tão difícil! Quem tá afim de paia dedo! Fazer o quê aqui? Trabalhar? Trabalhar! E o desemprego não, Naldo! Ele passa a noite todinha rodando! Olha! Tanta da moto tá aí! E é? Olha! Tiraram as ônibus, sabe? Sim! O prefeito tirou todas as ônibus! Botou algumas só! Sabe? Sim! Aí ficou vindo pra ele! Aí ficou! Olha! Tanta da moto! Tanta da moto! Ainda mais o novo! É agonia! E é? E então? Aqui não tem motocic não! Olha! Passa na editoria pra uma... De real! Doze! Sete! É assim! Isso! Tá ganhando quase nada! Tá ganhando quase nada não, menino! Tirou a habilitação já! E como é que tá o seu comérciozinho? Tá bem! Aí eu mudei lá que ficou bonito! Feito de tijolo, amparente! Tá lindo lá! E é? Tá bonito que só! Cês mexeram muito lá! Só os banheiros! E tinha, sei não! Lá ainda não! É! E que é que tu não vem por aqui? Poxa! Teu! É três meninos, Naldo! Vem pra cá! Tem que estar vendo as coisas aqui! Poxa! É! E que é que tu não vem morar aqui perto do Rio, Tietê? Eu... Eu tenho uma coisa aí não, Naldo! Ah! Mas tem muita gente! Foi até casa! Na beira do Rio, Tietê! Mas tu laga tarde da noite da loja, hein? Hã? Tu laga tarde da noite da loja, hein? Eu tô ligando escondido aqui do depósito! Oi? Eu tô ligando aqui escondido aqui do depósito! Naldinho, tu é doido! Por quê? Porque a ordem é muito alto, Naldo! Mas não vai descobrir que fui eu não! Vai, meu filho! Desliga isso é melhor! Não! Eu não vou saber não! Eu tô aqui detrás de umas caixas! Ô, Naldo! Oi? Tu tá aí bem mesmo, Naldo! Por quê? Tu tá desconfiando que eu não tô, é? É! Mas, Naldo! Não liga uma des... Descon... Descon... Sabe por quê? Hum? Vai vir e anota o telefone! Entre em família! É tu, Naldo! Será? Vai vir anotado! Eita! Meu Deus! Tu é doido, é? Não, eu tô com saudade! Eu sei! Mas desligue! E se alguém perguntar, você diga! E foi você e faz, viu? Não, eu sei! Mas desparate isso aí, eu resolvo! Olha, mas desligue isso! Não liga mais não! Sabe por quê? Não sei se você... Alton, depois ligue! Viu, Naldo! Eu sei! Mas, mas eu liguei pra dizer um negócio a tu! Que negócio? Não! Não vou dizer não! Não! Eu digo! Dê! Não! Não! Eu digo! Dê! Não! Eu vou dizer não! Vai, Dê! Não! Eu tenho medo de dizer tu ficar com raiva! Vai, rapaz! E é? Eu digo! Dê! Eu digo mesmo! Dê! Não! Não! Vai, Naldo! Vai, Naldo! Então, eu vou dizer! Dê! Eu fico desvergonhado, eu digo! Dê! Não! Melhor não dizer não! Vai, Naldo! O que foi? O que foi? O que foi? Eu digo! Vai, Naldo! De logo! Eu queria muito lhe dizer um negócio! Dê! Ah! 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 Peigadinha do Moção! Alô Alô, alô, tá aí, tá? Tá não, calma o f*** Alô, alô, alô Tá na tua f*** com a tua mãe Eu sou eu, alô, alô Quem é? Sou eu, né? Alô, alô Quem é? Sou eu, meu, sou amiga, alô Volta uma f*** Alô, alô Pegadinha do moção Alô, alô Qual, 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 aquele que encheu O prego do seu c*** Ficava sem vergonha Vagabundo Êêêê Culeiro Respeito Respeito o quê, vagabundo? Seu viado Ele deixou pra falar com o c*** Olha, aqui tem um bino aqui, entendeu? Tá registrando o seu número aqui E eu vou denunciar pro juiz, entendeu? Eu sei não sou Mas, olha Pegadinha do moção Alô Alô, vossa nova, tá aí É o quê? É, vossa nova Quem é você? O que é que tá falando? Sou eu, meu, que eu queria falar com o Jorge Nova Aqui não tem c*** de ninguém, não, rapaz Você tá dando trota por quê? Não, não é Jorge Nova, não É, ó, ó, ó Filá da c*** Coca-Cola o quê, rapaz? Bota no seu c*** Mas, ó, 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 ó Não é Coca-Cola, não Bota no seu c***, f*** da c*** Agora eu vou pegar esse número desse telefone Pra eu mostrar pra você quem é Cadê, ó, ó, ó Depois eu sei quem é, viu? Não, cadê? Chama ela aí C*** de vergonha não ligue pra aqui não, c*** de vergonha C*** de vergonha Filá da c*** de vergonha Olha isso aí C*** de vergonha C*** de vergonha C*** de vergonha C*** de vergonha Agora pense numa popa Pensa o c*** fica mais quente do que barguinha de ferreiro É se o c*** chama ele de pitoquinha de arroz Porque tem uma decima aqui O c*** disse o seguinte Moção, a gente tava tudo brincando E tudo tomando banho Frio, mal do mundo Ele mais velho que a gente Quando ele mostrou a sunga Pensa numa pitoquinha de arroz Olha o tamanho Vem, mochinha Vem com uma decima Vem que qualquer formiguinha Lava pro seu buraco Moção Pronto, eu já sei o que é que eu falo Eu falo em ti Eu vou dizer que eu sou sócio de Jair O que é afiliado É afiliado da gente Barreiro Jair tá afiliado da gente É afiliado da FIA Militoral Vou dizer que eu sou sócio dele Vou, tô montando o Pielete E tal Sobre que ele mexe com esse negócio de corda lá Que bota dentro no Pielete Tem aquelas luzes que ficam Tem esse painel O pai disse Chama ele de pitoquinha de arroz Pensa em um moído O bicho é carregado Pensa em um caba pra pegar É Márcio A filha da pitoquinha de arroz Esse bicho é carregado mesmo O celular Alô 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 Márcio É É Chico Armando Tudo bem Tudo bem Rapaz, olha o seguinte Eu sou de Barreiro Aí eu tô aqui Aí eu aproveitei pra te dar uma ligadinha Que eu queria me contar contigo Que a gente tá montando um trio em Barreiro Eu com meu sócio Jair Que tem a Litoral Que é dono da Litoral FM Que tem um Tielete também Tu trabalha com Com essa parte de painel, né? Trabalho Pronto, rapaz É que a gente Tá querendo fazer os painéis Da Litoral FM Pro trio Uma coisa assim Bem arretada no trio Aí eu queria te apresentar o projeto E deixar contigo E deixar também meu telefone Pra ver se você pode Dar um retorno Sobre orçamento Como é que você quer fazer? Diga aí Eu vou fazer o seguinte Amanhã Jairto tá vindo pra cá Aí eu me encontro com ele Mais ou menos Amanhã de 10 horas da manhã Aí eu lhe dar uma ligada Eu queria que ele lhe mostrasse Outras coisas Que ele Tá querendo Colocar Fora o painel da Litoral FM Ele tá querendo Colocar parece Montila No trio O trio tá onde? Oi? O trio tá onde? O trio tá em Barreiros Barreiros? É Você quer fazer o que? Alguns painéis pra ele? É Com corda light? Exato Nossa tudo bem Agora você já tem um projeto Já tem os nomes Já tem o Mais ou menos o que é? Já tem tudo feito Tá Eu quero te marcar que hora amanhã? Eu posso lhe ligar amanhã? Dez horas Pode lhe ligar Tá certo É Vem uma coisa É Márcio Márcio Como é? Márcio Fernandes Não, mas a Luiz me deu o seu telefone É Márcio Márcio Fernandes Não, meu Deus É É Pitoquinha de arroz É E a p*** que pariu também, viado É Não é p*** Não é p*** que pariu Que fatiga e rap*** Que ele desse nome, porra Não é p*** que pariu? É É a p*** que pariu Vai te p*** Não, porra Fale com isso P*** Pense no apopa Aí pega É Negócio de não sei o que Ficaba Nenê 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 Ele de novo bota É pro celular Ele já vê o nome de novo Ele já entra pipocando O bicho é bruto Que nem os pés da boca Pega Bota Ele vai ver no bicho É bom assim quando acaba carregado Não precisa nem eu falar Eu acabo me escolhendo É Massa O pitoquinha de arroz Que o bicho tem a Milona p*** Alô É pitoquinha de arroz Caiu Pitoquinha de arroz Tu vai ver, viado Quando eu chegar aí, viado Olha, eu já sei o que que tá fazendo essa porra, viu? Viu, caceta É pitoquinha de arroz Vou pegar o fila da p*** Que tá dizendo esse nome aí Quem é tu, fã? Quem é tu, hein, porra? Me diz logo, vai Um safado Viado, frango É, para com isso É, fica armando Fica armando um c*** Bicho, quem foi que mandou dizer essa porra, hein, bicho? Vem Foi bem lindo, foi Não Não É o que eu vou fazer, viu? Ele escutou a cachorrada Vai lá, vai p*** Vai p*** Vai, toma no c*** pra lá Vai, tchau Na pitoquinha de arroz Na pitoquinha de arroz Na pitoquinha de arroz É, ligue no, ligue no, bote de arroz Eu tô girando É, eu tô que é um poldo É, eu tô que não pentei de um macaco com cachisco Eu tô girando na sílaba Vé do canco Eu tô girando na bichida que tá a boca saindo Eu tô girando na bichida Eu tô girando na bichida Eu tô girando na bichida Olha, tchau, menino É, macho é, mano Pitoquinha de arroz Ele vai girando, bicho Ó, p***, não fica ligando, não Minha família é crente Eu não posso te chamar a palavrão, não Vixe porra Peraí, eu vou, peraí Sai daí, não Vixe caceta Eu vou aqui, só pro meio da rua O que foi que disse essa porra, hein, c*** Pitoquinha de arroz Vai, c***, porra Viado, safado Frango Puto Quem foi que disse isso, hein, viado Mariloso Vai, p***, vai, me diz Me diz Vai, fala mesmo, porra Viado, safado Puto, safado Eu digo Porra, porra Porque tu não vai tomar num c*** de frango Eu digo Porra Eu posso dizer Diga, diga, seu porra Diga, diga Diga, puta, safado Diga, cabra, safado Pitoquinha de arroz É, p***, pariu Viu Deixa Tu vê Marca uma hora pra gente ficar junto Tu vai ver o tamanho dela C*** da p*** Deixa eu dizer Viu, diga Porra Não, posso Diga Eu posso Não arrote não, seu porra Eu digo mesmo Viado Tu pega uma hora pra que eu tô na rua Ainda bem, visto Porra Preço, safado Eu digo Tá pensando o que, porra É bom você ver pessoalmente Que tamanho é essa porra Pra você ver, seu porra Eu digo mesmo Diga, viado, safado Diga, seu porra Diga Ora, porra Pitoquinha de arroz É a p*** que pariu, frango Você tá pensando o que, porra Pitoquinha de arroz É a p*** que pariu Viu, seu porra Se eu pegar essa fila da p*** É bem índio E discutou esse negócio É coisa que eu não posso fazer na cor Que ele fosse E não bota pra fora Mas eu sei o que eu vou fazer com ele Assim mesmo eu vou dizer a ele F*** que pariu E essa f*** Cabra, liga pra minha p*** A p*** É, vai Vai, vai, vai Vida, quem derroz Ó, o f*** Rapaz Pense no moído Grande Rapaz, não Peraí, peraí Não frasque não Rapaz O cabra Que cabra Põe tu Ele foi pro meio da rua O grito Tudo Que diabo é isso Isso é bem na lagoa Rapaz Ele tá dizendo Foi, hein Que passou Se não ele me bota pra fora Rapaz Rapaz Negado Eu não vou mais ligar não Liga! 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 Ok! O negócio do homem é bruto, rapaz! Eu ligo mesmo? Liga! 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 Pai, não sei se eu ligo! Liga! 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 Tá bom rapaz, peraí O85OISAgêncio é só de respeito 100 mil Okaybara played ta hler Yocharged Tem um peto toquinho da frente Mas eu não vim, não vou dizer nem nada, não vou dizer nada. Porra, larga de me chatear, porra, 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 que pariu, o que é que tu queres? Deixa eu dizer. Era porra, diz que é tu, hein? Por favor, deixa eu dizer. Vai, vai, de louco aí, vai. É bem dos meninos, né? Eu não sei se eu digo. Diga, diz eu porra, fala, alô, viado safado. Ei, sabe o que é. Diga, seu porra, diga. Doquinha da Rô, sabe o que é. Doquinha da Rô, é a porra, que pariu. Rapaz, você me respeita, viu? Já estou por aqui com você, viu? Por aqui um c******, bicho. E eu não quero mais, eu não quero mais ser o serviço, eu não quero. Marca uma hora pra que a gente se encontrar, é uma porra, vai. Não insista. Pitoquinha da Rô, é a porra, que pariu. Não insista, que eu não tenho mais interesse. Pitoquinha da Rô. Pera aí, porra, fila da c******, você está pensando o que, hein? Pitoquinha da Rô, é a porra, que pariu. Pitoquinha da Rô, é a porra. Homem, não ligo mais pes...